Um idoso foi atropelado ontem aqui no centro de Santo Antônio da Platina. Dá uma olhada nas imagens aí. Na verdade, eu estava ausente ontem no período da tarde aqui da nossa cidade e acabou que eu não consegui coletar os detalhes, porque a gente recebeu as fotos pelo WhatsApp. Mas você está vendo aí, o acidente aconteceu bem ali na esquina da Pralineia ali, da Casa da Cultura. Olha só para você ver, perto ali na Orto Implante ali, para você que está acompanhando aqui as notícias do programa Tribunino IPTV. A gente sabe ali que em determinado horário, o nosso centro fica muito movimentado ali. E esse acidente acabou acontecendo ontem. Graças a Deus, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local e conseguiu prestar os atendimentos necessários à vítima, que está bem, tá bom? Para você que está acompanhando aqui o nosso programa Tribunino IPTV. Para você que está acompanhando a notícia aqui no YouTube, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e se puder, comenta aqui embaixo também para ajudar o canal no YouTube da IPTV a crescer cada vez mais, beleza?